olá e seja muito bem vindo eu sou o arco e galera vamos para nossa jogatina aqui bateu dois ogre mage, o ogre mage nível 2 no início é até interessante eu vou travar, vou travar isso aqui e vou ir de ogre mage ogre mage é um ótimo tanque no início, você geralmente não faz sinergia de magos no início mas ogre mage é um belo tanque no início eu fui de ogre mage, ok menos mal, é de graça no pc? é de graça, é de graça sim e é de graça também no mobile e é de graça também no mobile oi reaper no pointer, sejam todos muito bem vindos meus queridos inventor não, claymore mage, broche claymore dessa vez, sogre mage não tem dano nenhum talvez aumentando em 21 de dano que ele faça alguma coisa dessa vez eu vou comprar um ogre mage e um bruxo não é uma das melhores sinergias do universo, mas é o que nós temos por enquanto o cara não tem nada, mas ele pegou uma cota de malha, que dá 10 de armadura, é bem muito forte isso aqui, pegou um tinker também o cara aqui já tá com goblins com assassinos e enchantress por algum motivo, eu odeio enchantress de início o cara ali tem dois pera, você também tá com dois ogre mage? come on man ninguém faz ogre mage, só porque eu tô fazendo alguém tá fazendo? no pointer, obrigado pela pela carta de fanclub meu querido, tamo junto eu tô novo nessa streamcraft, ganhei um ovo, que parada é essa? ah, você vai fazendo alguns tickets aí com esses ovos pera, a cota de malha dessa vez ah, você vai fazendo alguns tickets aí com esses ovos, tá? e esses tickets servem pra várias coisas, servem pra mudar a cor da sua fonte tem várias serventias aí, pra ser sincero ah, eu quero vou de anti-mage aqui melhor opção por enquanto vou comprar esse pod aqui por enquanto a gente tem um time extremamente tank, mas não tem um time que faz dano que é uma porcaria prefiro essa espada no anti-mage, que o anti-mage ataca bem mais rápido o ogre, ele aguenta muito a porrada é, tá vendo? esse é o problema do warlock, tá? esse é o problema do bruxo você viu que o ogre mage tava pra morrer daí ele usou a habilidade dele no ogre mage só que o ogre mage morreu então a habilidade dele não fez nada então o bruxo é muito ruim por causa disso, tá? da minha opinião mais uma claymore isso aqui é muito forte é difícil passar isso aqui complicado até gostaria de pegar o vitality booster mas aqui não tem ah, sorte é uma sorte deu dois de ouro adoraria pegar o senhor das feras mas como eu já tenho um pudd aqui eu vou pegar esse pudd adoraria pegar aquele senhor das feras mas melhor não acho que a gente ganha esse round cara que ele voltar tomara que ele use o ult agressivo usou então isso aqui já tá morto realmente quero pegar o senhor das feras perfeito vou pegar o senhor das feras no início nesse início que tá aqui talvez o ultimejo fizesse até mais diferença mas como eu preciso migrar depois pra alguma coisa que faça a diferença no final do jogo acho que faz sentido tá eu vou colocar não bateu nada necessariamente que eu queira eu vou colocar um nível acima pra tentar manter o meu instrake oh god que posicionamento é esse meu querido você tá doido que posicionamento é esse ninguém faz posicionamento só tem uma puck aqui que eu deveria ter comprado mano machado perfeito um bom time no início se você tá fazendo lives aqui com frequência tenho o costume de assistir pelo youtube então senhor Drax nas quintas, sextas e sábado sempre tem live tá e agora nas férias vai ter vai ter mais lives ainda essa é a verdade eu não vou me limitar só a quinta, sexta e sábado ok eu queria essa puck realmente queria puck tá, bateu outro sanguinário bateu mais bateu mais 800 assassinos aqui uau eles vão cair nesse nível de jogo é muito op então eu quero comprar essa aqui eu vou dar lock vou dar lock quero comprar essa PA para que a gente não perca esse round posicionamento dele tá perfeito em relação ao meu posicionamento o serrote vai dar muito dano nossa ai você destruiu bom Deus não ó pera ajuda 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 mata esse cara não ah ah o tinker vai untar o tinker vai untar ah te cura Deus do céu essa foi essa essa foi foi pesada credo ah isso e aí e aí o 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 como eu vou fazer mago no final do jogo eu pretendo ir pra mago no final do jogo aqui vou comprar o nevermore aqui e essa cristal por enquanto é pro final do jogo o nevermore eu até posso usar ele por enquanto o nevermore eu até posso usar mas quanto é isso 10 de ouro só esse cara aqui tá com 27 de ouro uau tá com muito dinheiro esse cara não é esse cara aqui não boa bom combo de warlock e bloodseeker pra ser sincero tá bom e e e e e e eu eu provavelmente vou precisar colocar nível 6 agora e 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 a e eu nem tô fazendo seu vai gente que que vem isso aqui bota fã e e o seu quero a eu vou eu não quero isso aqui não quero isso aqui colocar um nível então vou colocar esse nível nevermore vem pra cá o press and king o de nível 2 aqui é rio o nível 2 é ridículo olha o hp o cara tem 2k e 500 de hp é simplesmente é desnecessário porque o cara tem 2k e 500 de hp é totalmente desnecessário porque o never morreu provavelmente o tinker atacou ele eu confesso que eu não reparei a unidade é extremamente fraca tem 450 de vida tá vendo ele não causa muito dano mas ele tem muito pouca vida o cara eu queria fazer dinheiro será que vale a pena vender sandking é quase nível 2 e eu vou vender quase nível 2 e eu vou fazer mais uma diferença que o never o cara que por enquanto faz mais diferença que o neto não tem uma galera fazendo assassinos o que é o e seja bem-vindo jobson seja bem-vindo ai o gregs seja bem-vindo um belo nick e alguém daqui acho que não é o antprotector de novo que eu vou vender ela tô com muito pouco dinheiro esse cara aqui tá com 42 de dinheiro tá vendo a bater um longe de ruído então isso é bem-vindo não vou cair comprar essa a galera que já tá nível 7 comprar essa donzela e eu não vou comprar o bruxo porque eu simplesmente não pretendo colocar o bruxo level 3 aqui seria perder dinheiro nossa o cara foi engolido tomou só o bruxo credo o cara aqui foi totalmente engolido hum tá eu vou eu vou comprar o loaned wage a gente conseguir fazer um loaned wage nível 2 é heals também o loaned wage é uma unidade muito boa ela por si só é muito boa a bise seja bem-vinda ou bem-vindo não sei o décimo quarto round agora o décimo quinto vou pegar essa eu vou pegar essa eu deveria comprar você e você de verdade mas não tem espaço no banco pra isso eu deveria comprar esse cara e esse cara ah é hora é os bichos que pulou na ah não é round round 14 o cara tá bem forte os dados estão dando muito dano nossa putz você puxou uma tranca sério minha sorte é que minhas unidades estão aguentando é mas a gente vai perder ainda e ele ainda tá com um negócio de warrior já era sem chance droga no round 14 eu fui perder fala sério que azar no round 14 galera muito ruim ah eu deveria comprar esses dois de verdade eu teria seis assassinos acho que dá pra assim por enquanto e o pior eu acho que tem mais gente fazendo assassino quer ver bom não necessariamente esse cara aqui tá fazendo assassinos então pra eu conseguir seis assassinos com mais uma pessoa fazendo assassino é bem complicado não não virou na pena ah isso aí faz depois a gente perder bom não vai perder por causa do putz o putz tá tankando tudo não aguentou o bench uns negócios aqui que são bentes né bente passadores faz muito sentido de fato eu precisava de passadores ok 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 mais dois magos lindo dá pra comprar os dois magos dá pra fazer dinheiro oh god eu fiz caquinha tchau é agora tá certo o nível 7 quer saber eu vou pra 50 de dinheiro vou colocar nível 7 o cara agora tá bem forte escala os nível 2 aí faz uma bela diferença boa bom ult no agrimeio dessa vez o warlock nunca critiquei o warlock nunca critiquei tá em chance vocês estão fazendo nada oh god meio que bugado de novo what the fuck o microfone não quer né ajudar a vida tá eu eu quero esculpa mas vou esperar o round começar ah eu tenho você você é melhor do que que a TA talvez inclusive é meio tanque pode ir lá pra frente vai pra você tá forte com um monte de unidade nível 2 tá sem sinergia é não deu bem forte nunca vem é nóis o fato de eu não ter 6 assassinos agora tá me atrapalhando se eu tivesse 6 assassinos nesse round a gente não teria perdido isso nunca me explica o que você disse que era ruim perder justo na rodada 14 que eu tava no win streak tá eu vinha de várias vitórias então quando você vem quando você faz vitórias em seguida você começa a ganhar dinheiro por estar em vitórias seguidas e no round 15 é um round de creep é um round que normalmente você não vai perder tá mas eu perdi eu perdi exatamente no round anterior e isso deu a vida tá oh god eu quero fazer dinheiro mas ao mesmo tempo eu não quero vender nada eu quero vender alguém dali sério não vou vender queria vender pra completar 50 de ouro pra fazer dinheiro mas ai o crítico aqui sai em amarelo é muito estranho meu deus que pau que eu levei deus do céu crendo porque esse cara é o DDD ele tá em terceiro aqui muito forte mas ok a gente tá com um banquinho de mago bacana aqui ainda não tem nenhum mago decente nível 2 mas o cristal já tá nível 2 já já faz uma enorme diferença se a gente tem um tanque aqui nível 2 e tem um e tem um o pudd também pra tankar falou acabou de dormir até mais senhoria tamo junto meu querido nível eu quero não quero trocar nada aqui esse warlock ele já não faz diferença nenhuma o warlock ele simplesmente é um zero à esquerda aqui pra mim o max batendo no meu hum boa bela é perder feio de novo deus do céu não vou matar nem eu matei uma unidade do cara matei uma unidade do cara 1,2,3,4,5 1 unidade do cara uau 10 de dano na fuça décimo ano round a gente vai pro vigésimo round de creeps imagino eu que a gente vai conseguir também ganhar esse round de creeps hum não bateu nada decente de novo agora pelo menos dá pra gente colocar nível 7 eu vou usar no nível 7 aqui é acho que você é mesmo vou pegar N vai adiantar eu vou colocar 6 assassinos agora tá nível 2 pra aguentar alguma coisa a gente vai perder oh god a gente vai perder não a gente não perdeu ufa é do catban seja bem vindo vocês estão um nível acima pra oferecer ok isso é ótimo ótimo béssima primeira rodada ganhando 10 de ouro deveria estar ganhando 14 isso aqui não me ajuda eu vou pra colocar level 8 de uma vez por todas esse cara aqui tem muito dinheiro esse cara aqui tá muito forte tem muito dinheiro ele nem tá tão forte assim eu não sei o cara tem um never nível 2 sacanagem esse never aqui na hora que ele untar ele vai matar meu never aqui embaixo o cara desapareceu o cara sumiu com as minhas unidades olha isso 3300 de dano e ele ainda tinha é no way né galera no way tínhamos várias unidades de nível 2 no início mas agora não tá aparecendo nenhuma carinha o cara que se defendeu da gente também olha o posicionamento desse cara que horrível credo mais uma cristal mais uma toque meu slark vou colocar você e eu vou tirar você dava de dinheiro mas não deve mexer nada isso aqui também eu acho que não vai ajudar muito vamos ver assassinos estão tudo nível 1 essa bomba aqui não ah aquela bomba ali foi sacanagem bem apanhamos menos feio a gente não apanhamos menos feio ok eu quero você lugar de quem né posso simplesmente vender até a a aliás infelizmente vou ter que passar cara não tá batendo nada eu vou eu vou ter que roletar um pouco beleza pra você por enquanto nada tá bom tem dois assassinos nível 2 só fala sério na verdade três um dois três ok nocturno que é o primeiro colocado depois a gente ganha dele mesmo mesmo com um lone nível 2 ganhamos diferença que faz uma unidade nível 2 galera importante urgentemente ir pro nível 9 pra começar a bater os magos e o nevermore eu preciso muito do nevermore nível 3 obviamente não bateu nenhum mago mas vou parar de gastar dinheiro roletando aqui mateus seja bem-vindo joji joji seja bem-vindo o viper é muito fraco fala sério ele vai atrasar como um cara tá muito forte ele tem um troll nível 2 tem que parar esse troll ele vai acabar com meu time você puxou o troll você tá doido na hora que ele ia tomar a barcada alguém mate o troll thank you vai dar galera isso aqui é muito mal ah curso nível 2 contra minha teazinha esse rodízio de boneca é compartilhado entre os jogadores ou é um baralho pra cada não o baralho ele é compartilhado entre os jogadores por isso que eu fico olhando o que os caras tão fazendo esse jogo é tipo auto tia exatamente a invasão do tiozão voltou tá eu quero vender isso aqui eu preciso do punk cadê meu outro punk eu não deveria ter outro punk aqui eu precisaria muito dessa TA aqui também eu vou vender esse ogro eu vou comprar essa TA faz mais sentido faz mais sentido oh god tem outro tem outro cristal maiden não quero aquela cristal não faça isso jogo que trola pelo barco ele é o auto chass mas ele é o auto chass produzido pela valve primeiro herói meu primeiro mago nível 2 vai ser uma puck primeiro lugar incrivelmente 57 vezes tá bem equilibrado essa boa galera essa aura aqui ela é fantástica pra quem tá fazendo mago essa aura aqui é fantástica pra quem tá fazendo mago basicamente meus magos quando ficam abaixo de 50% de vida eles usam um refresh oh god eu usei errado vender alguma coisa tá já que eu vou perder um de ouro deixa eu upar de qualquer forma e entra lá perder um de ouro de qualquer forma então é isso já que eu fiz caquinha a propósito explicaria isso quero entender ainda a propósito disse que explicaria isso quero entender ainda explicar o que? perder dinheiro? a bomba me arrebentou credo que cara forte o cara tá muito forte meu Deus do céu ele tem um alquimista de bater fúria muito de dano uau tá eu preciso que os magos comecem a bater é hora de fazer a transição cap seja bem vindo dai paneiro seja bem vindo ok isso ajuda se eu conseguir fechar razor razor nível 2 e puck nível 2 eu vou transitar vou trocar minhas unidades meus meus assassinos aqui vou trocar eles pelos magos mas enquanto eu não fechar unidades nível 2 aqui simplesmente não vale a pena e eu nem estou com um mago mais forte cara esse cara tá muito forte credo cara forte meu Deus fala sério dizimou minhas unidades tem chance ajeita a formação ainda não explicou a invasão do tiozão é verdade ainda não expliquei a invasão do tiozão eu me atentei de um round pro outro em outra coisa esqueci da invasão do tiozão tá vamos lá 11 de ouro perfeito bateu um jairo tá o jairo mas a melhor formação do universo vai tá bom caramba meu Deus esse cara sério que esse cara tem um bkb na hora que eu troquei pra margo o cara me inventa de ter um bkb bote ddd o cara me manda um bkb fala sério não foi justo vai pro jairo isso aqui tá ok vamos pegar nível 10 agora galera e daí eu vou roletar décima nona rodada não preciso pouco na verdade tá bom vou aguentar mais um round quantos magos nós temos 5 magos no total quem tá em campo você é um tank o reis não deve tá fazendo muita coisa verdade nem um mago tá fazendo muita coisa o que deve tá fazendo mais é um jairo deixa eu olhar é um rei não volta lá rei meu Deus eu não tenho dano suficiente para arrebentar o cara vocês viram eu não tenho dano suficiente agora it's now or never de verdade de um jogo o jovem de um jogo de escaternas no youtube daí um 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 youtube bem maior conteúdo mais acelerado ganhou ele só ficou chamando o arco tiozão e chegou umas 200 pessoas chamando o arco tiozão foi exatamente isso exatamente isso e aí como eu nunca aceitei bagunça no meu chat nem nada tanto eu quanto o moderador que eu tinha na época a gente começou a banir os caras tá invasando tiozão tá não sei o que e a gente banindo os caras tem que contar essa parte essa é a parte mais engraçada no final das contas a gente baniu o gank inteiro entendeu ai ai tu ser noob ai ai vendeu você nada nisso me interessa ok never boa duas cristais melhor ainda pegar mais um nível dois razors talvez roletar opa não melhor ainda não vai dar tempo vem pra cá não vai dar tempo não vai dar tempo meu deus esse cara tá muito forte fala sério como que esses caras arrumam isso olha isso olha esse barco oh god tá perdemos perdemos por pouco estamos vivos ainda estamos respirando por aparelhos 11 de vida bata vem agora é all in galera agora realmente é all in é quer saber você fica aí mesmo pode chamar um barco daqui nada disso luzes etc não ah você é uma boa inclusive fecha os magos pra mim não não fecha mas você é melhor que a lena com certeza você é melhor você é melhor você é melhor boa linda sidehunter oh god as coisas estão dando certo mais um jairo outro never quero ele Deus do céu Deus do céu ah vem desse cara não posso perder tenho 4 de vida ok ganhamos era o primeiro colocado era o ddd não não era não era o quarto colocado ok o cara se defendeu do meu exército meu Deus aquele cara tá muito forte oh lindo 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 tá jairo eu vou ter que vender você eu vou ter que vender você porque eu preciso colocar meu tide aqui em cima realmente preciso colocar meu tide aqui em cima você vem pra cá esse item que tá com o rei eu vim pra esse cara o 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 esse round a gente ganhou o 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 Lindo Maravilhindo isso aqui Ah, você daqui Eu continuo com seis magos? Não, não Quatro você Poc, poc, poc Poc, poc, poc Bora Bora, time Olha o God, aí a gente vai perder Oh, não Não, a gente ganhou Terceiro colocado Deus do céu Deus do céu Eu preciso do Kunka Nível doença O Kunka Nível 2 faria uma diferença Enorme pra gente Tide Quer dizer, Nevermore Eu não tenho espaço pra colocar o Nevermore Não dá pra passar Mais um Tide Mais um Tide eu quero Uau, mais um Tide é lindo Eu quero esse Tide Quer vender vocês dois E comprar o Tide Mas eu acho Um item que não tá colocado Um Bota de lâmina Ah, maravilhoso 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 O Tide eu acho que é melhor que o Kunka Esse Tide aqui é melhor do que o Kunka Nível 1 Eu tenho certeza Oh, conta, conta, conta Então, vai Cara, esses caras estão muito fortes, fala sério Vai Tide Ah, o Tide voltou Mais um outro Mais um outro Meu Deus do céu Que pressão Que pressão Que pressão Que pressão Se Tide por ele ser nível 1 Ele tá apanhando muito Vou ter que ajudar ele a lutar Fazendo assim Colocar uma unidade do lado Aqui pra segurar um pouco a porrada Galera, tamo quase lá Vem Lich Lich nível 2 Bate uma Lich Lich, Lich, Lich Outro Tide Se a gente tiver dois Tides Nível 2 Esse é o mais roubado do universo Pum, Tide Não, meus dois Tecnidos Não, não quero dois Tecnidos Vamos que vamos Os caras todos colocaram Nível 10 também, tá vendo? Ok Existe uma chance Primeiro já foi Primeiro ult Segundo ult Já foi Meu Deus do céu Desimamos esse cara Vamos ver na mesa dele Arrebentamos Galera Yes, we can Yes, we can Vamos ver como é que tá O posicionamento desse cara Yes, we can Tide 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 Lich Tide Lich Tide Lich Não Nada Tide Lich Tide Lich Dois cuncas agora Obrigado Valve Tide Tide Lich Tide Lich 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 Vamos lá Ult 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 Boa 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 Ult Refresh Ult Ult de novo Dizimado No round dele Poder dos magos Galera Por que que eu falo que o cara ficou com um de vida O cara ainda ficou com um de vida Ele ainda tem chance Oh no Vamos lá Tide 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 Por que que o mago É o mais forte no final do jogo Simplesmente não dá pra ganhar disso É muito open É extremamente open Ult Outro ult Mais um ult Dizimado Lá no round dele 4 de vida Galera 4 de vida Tide Tide Me carrega Seu lindo Contrabandista 1 Essa é a história de uma recuperação É isso aí Tem que acreditar no coração das cartas Essa foi pesada Galera Uau Que isso